FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil MundiUp, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2022 Galerinha, saiu uma nova atualização aí, atualização 1.0.8 aí no Soccer Manager 22 A gente vai tá dando uma olhada aqui no que tem de novo nessa nova atualização aí Vamos começar um novo save aqui pra nós tá olhando Vamos começar aqui na América, vamos Brasil, vamos escolher aqui o Santos, né Se eu não me engano, uma das atualizações que eles melhoraram foi a melhoria do orçamento dos clubes, né galera Parece que aumentou mesmo, né, o orçamento dos clubes aí, né Igual o Santos aqui, tá, aumentou um pouco a grana, né Vamos tomar o controle do Santos, vamos tá salvando nesse save aqui Vamos dar uma olhada aí, esperar carregar Galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra tá recebendo novas notificações E passe nos nossos canais parceiro, né, link na descrição, tamo junto Vamos tá dando uma olhada aqui nas atualizações, o que teve nessa nova atualizações, né Teve, como eu falei pra vocês, melhoria, né, no orçamento dos clubes Aumento das transferências, né, após a primeira temporada, ou seja, vai ter um aumento de significativo em transferência, né, de jogadores Né, que todo mundo tava reclamando que, pô, eu não recebo proposta de transferência dos jogadores que eu quero vender e tal Vamos ter, vamos ter essa nova atualização aí Também vamos ter uma nova resolução para bloqueador de final de temporada Ou seja, vai melhorar aí, né, essa situação aí de resolução, né, para bloqueios, né E erro de construção do estádio, né, muita gente tava reclamando de erros, né, na construção do estádio aí E eles melhoraram esse bug aí, né, e otimizaram também os pacotes grátis aí, né, para vocês adquirirem aí Melhoraram aí bastante, beleza, essas foram as cinco coisas, essas cinco coisas que atualizou no jogo, né No Soccer Manager aí, nessa atualização nova, a 1.08 aí, beleza, vamos ver como é que tá o jogo Vamos jogar uma partida aqui, vamos só avançar Vamos só avançar aí e ver como é que tá, né, a jogabilidade, se melhorou bastante Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui pelo mobile, tá, galera, pelo mobile Vamos tá dando uma olhada aí nessa atualização, vamos jogar uma partida, né Vamos aí, vamos jogar contra o Vila Nova Vamos apertar continuar, vamos escolher aqui o time rapidamente, esse daí mesmo, pode ser Não, menos o Pará, né, tira o Pará e coloca um Adson, pronto, melhorou E bora, bora aí pra partida, vamos dar uma olhada como é que tá o jogo, né Por si, uma partida rápida, vamos ver se tá bem, se melhorou, né, a partida rápida aí Cada vez mais eles vão melhorando aí, né, o desempenho, né, da partida rápida E tá bem rápido, né, galera, como vocês podem ver, já tá com 7 minutos de jogo O bagulho tá passando voando Beleza, e vamos aí Galera, por favor, mano, deixa o like aí, esmaga o dedo no like aí, mano A gente traz sempre conteúdo aí, como eu, Mr. Costa Vários outros youtubers aí também que tá fazendo, tá fazendo aí conteúdo do Soccer Manager 2022 Tá aí, gol do Marinho aí, né, 1x0 pro Santos Vamos continuar o jogo aí, 24 minutos, tem uma cobrança de falta aí pro Kelvin ali do Vila Nova Vamos ver, é certeza que ele vai fazer o gol, né Vamos lá, bateu, bateu na trave, pegou o rebote e fez o gol, né, Douglas Coutinho Vamos lá, 24, vamos só ver mesmo, é só pra nós estar testando aí a velocidade aí do... Da partida rápida, né E eu falei algumas atualizações aí, beleza, vamos voltar pro jogo assim mesmo Vamos lá, é só pra nós ver a jogabilidade aí Tá bem fluida na jogabilidade, né No mobile também, eu vejo gente reclamando que tá travando, pô No meu aqui não tá travando não, mano, tá rodando liso Tá bem interessante, até a partida rápida tá bem top, né Vamos lá, mais um lance de perigo aí Marinho vai conduzindo bem a bola, vai trazendo, procura a melhor opção Passou, bateu, pegou o goleiro, Marinho guardou 3x1 Santos aí, segundo gol do Marinho Vamos lá, vai se aproximando o final da partida aí Como que vamos? Santos tá vencendo por 3x1, mais um lance de perigo aí pro Santos Madson dominou, procurou a melhor opção Vai conduzindo a bola pela lateral direita, levantamento na área O zagueiro afastou mal, sobrou ali no Batistão e guardou, né Tá aí Santos, 4x1 no Vila Nova Vamos que vamos Tô gostando bastante, né, de trazer conteúdo do Soccer Manager Tá bem top, né, mano O Soccer Manager 22 tá bem top mesmo, mano Tô gostando muito das novidades, das coisas que eu tô trazendo, né Cada ano eles trazem umas novidades, umas novidades tops aí, né Beleza, vencemos, vamos apertar e continuar aqui Vamos lá, vamos apertar pra continuar Vamos lá Beleza, ganhamos mais um Um xps aí Vamos voltar aqui pro início Vamos voltar aqui pro início Lembrando, galera O que atualizou nessa versão nova Na 1.0.8 Foi melhoria nos lançamentos dos clubes Aumento de transferências após a primeira temporada Né, resolução pra bloqueador de final de temporada Erro de construção do estádio E pacotes grátis otimizados Beleza Essa foi a atualização da 1.0.8, né Da nova atualização aí do Soccer Manager E galera, se você quiser adquirir o FM22 É... Vai na descrição, vai ter um link aí Que vocês podem tá clicando Vocês vão usar o meu cupom Vai tá ajudando o canal Vai tá me ajudando também E conto com a ajuda de vocês aí Tamo junto, valeu E quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like E ative o sininho Pra tá recebendo novas notificações Passem nos nossos canais parceiros E tamo junto Valeu, galera Tamo junto Valeu e fui Tchau, tchau